Sextou e essa sexta-feira tá muito diferente em Três Lagoas, né? Frio, check. Chuva, check. E umidade relativa do ar. Pois é, meu diretor, nós estávamos precisando, né? Dessa chuva maravilhosa, então tá tudo ok na capital da celulose. Mínima de 11 graus e máxima de 20. São as temperaturas registradas nesta sexta-feira. Olha, eu não sei nem por onde começar. Eu sei que tem muita gente que não gosta de frio, não gosta de chuva. Mas, gente, o que a gente tá passando nos últimos dias, né? De tempo seco, queimadas, umidade relativa do ar lá embaixo. A gente fica muito feliz com uma chuvinha, inclusive calma, como essa que está tendo aqui na nossa cidade. Vamos lá pra fora, vamos saber como tá o tempo lá fora, aqui em Três Lagoas. Você que tá vindo aqui, né? Imagem diretamente do centro aqui de Três Lagoas. A chuva não para na nossa cidade, né? Desde o início da manhã, por volta das 4, 5 horas, já estava caindo uma chuvinha aqui em Três Lagoas. E dá, sim, pra apagar um pouco dessa poeira, viu, gente? Nós ficamos muito felizes, principalmente que estamos sofrendo aí, né? Com doenças respiratórias por conta desse tempo seco. E, ó, pra quem tá vindo pra Três Lagoas, traz blusa, viu? Porque vem mais frio por aí neste final de semana. As temperaturas continuam baixas, né? Mas a chuva vai embora. Então, nós vamos conferir agora como que vai ficar a previsão, a temperatura para este final de semana aqui em Três Lagoas, nas demais cidades da região leste. Três Lagoas, mínima de 8 graus e a máxima é de 21. Em Brasilândia, por lá, a mínima também é de 8, máxima de 20. Água clara, um pouco mais frio. Mínima de 7 graus e máxima de 20. Como eu disse pra vocês, a chuva vai embora. E nessas cidades, o dia fica ensolarado. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica por lá. Olha, mínima de 11 graus e máxima de 21. Paranaíba, mínima de 9, máxima de 22. Inocência, mínima de 8 graus e máxima de 21. Essas são as previsões, então, pro final de semana. Já preparo o casaco, o cobertor, o filminho pro final de semana, porque o tempo tá combinando, viu? Tchau, tchau.